Chipala Palaif, edição 4 de novembro. O presidente do Fundo Global de Luta contra a Sida disse que a Covid-19 fez a África regredir 30 anos. Num fórum virtual, realizado a partir de Kigali, no Ruanda, Donald Kaburuka disse que nos últimos 30 anos a economia cresceu pela primeira vez e pela primeira também as mortes de crianças por HIV, Sida, tuberculose e malária reduziram-se muito rápido. O Reino Unido anunciou esta terça-feira que lançará um programa piloto de testes em massa da Covid-19 na cidade de Liverpool. Os moradores de Liverpool, com ou sem sintomas de novo coronavírus, terão acesso a diferentes tipos de testes que podem ser feitos em qualquer lugar. Os exames são rápidos e mostrarão resultados em uma hora, sem a necessidade de laboratório. A pandemia da Covid-19 em Moçambique registrou uma relativa estabilização no mês de outubro em relação a setembro. Segundo uma análise epidemiológica realizada até esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Saúde, as três semanas com mais casos foram registadas em setembro, tendo o recorde sido de 1.497 casos numa só semana, seguindo-se as quatro semanas de outubro, com valores que oscilam entre 795 e 1.188 casos notificados por semana. Sabia que as máscaras não devem ser compartilhadas? As máscaras de proteção não devem ser compartilhadas nem mesmo com pessoas da família. Além disso, a máscara só pode ser usada por cerca de duas horas, sendo fundamental a troca após esse período. A máscara também deve ser trocada caso fique úmida. Sempre que sair, leve consigo uma máscara de reserva para fazer a troca caso seja necessário. O uso da máscara deve ser acompanhado de outras medidas de prevenção.